Você precisa estar habituado a ter ele na sua vida. Ele é ter o caminho para o sucesso e para a glória. Estar em constante desconforto. E isso tem a ver com o primeiro episódio que eu passei para vocês. Você precisa colocar o desconforto na tua vida. Porque agora, jogador, você é um jogador caro, um futuro jogador caro, você precisa usar o desconforto ao teu favor. Tudo você vai ter desconforto. Se você quer resolver alguma coisa da tua aparência, você vai passar por um desconforto. Se você quer resolver o teu corpo no treino, na dieta, você vai passar por um desconforto. Se você quer ter uma habilidade social melhor e vencer a sua timidez, você vai passar por um desconforto. Não tem jeito. O desconforto é uma coisa que vai existir, você precisa estar preparado por ele, certo? E muito além de preparado, cara, você precisa estar habituado a ter ele na sua vida. Ele é ter o caminho para o sucesso e para a glória. O medo e o desconforto é a sua passagem para fora da barreira e vencer esse medo que está aí, cara. E ir atrás da tua grandeza, ir atrás da tua essência, da tua vitória. Você só vai ganhar a tua guerra contra o mundo se ganhar a guerra contra você mesmo. Então anota isso aí, que é uma frase, inclusive, do Will Smith, que estava anotada na minha parede, e que significa muito para mim, porque eu estava querendo vencer tudo. Ah, eu quero ter um trampo, eu quero ter... Puta, eu quero me comunicar bem, eu quero ter um trabalho, eu quero ganhar muito dinheiro. Tá bom, Fezão, você quer tudo isso. Mas tem coisa aqui que você nem resolveu, papai. Você quer ir para onde? Você quer ir para onde? Você tem muita coisa aí dentro que ainda tem que resolver. Você nem fala com as pessoas. Você quer mil... Você quer ganhar dinheiro com o seu trabalho? Você nem faz live, irmão. Você nem bota as caras. Você nem bota as caras ali, abre um só e fala, ó, eu sou... Eu estou aqui nessa porra, tá? Eu sou eu, caralho. Eu vou passar essa porra. Eu sou expert. Eu sou bom. Você nem tem essa coragem, cara. Você quer o quê, Fezão? Então o desconforto, ele precisa fazer parte da tua vida a partir de hoje. A partir de ontem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho